11 horas e 27 minutos, 11h27, vamos falar do restaurante Novo Sabor. É o restaurante Novo Sabor com novidade, agora funcionando também nos fins de semana. É a partir das 6 da tarde, de 6 da tarde até as 10 e meia da noite, servindo porções, bife à parmegiana, caldos, refeições e quentinhas. Com disco entregas, tem o 99449529, repetindo, 99449529, você fala com o Santos, e tem o 99759144, 99759144, você fala com a Camila. Ô, 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 Amado. O restaurante Novo Sabor, Israel Maltique, fica no beco da união. Você quer perder o seu... Meu o quê? O seu produtor aqui, o seu mês aqui? Você tá falando sobre isso, do novo restaurante, que lá é uma comida delícia. É verdade. Aí você vai falando o que que tem lá, você sabe que dá vontade de rachar fora daqui, e fui direto pra lá agora. É, eu percebi o seu entusiasmo. Nossa, isso é... eu passei lá, rapaz. E tá na hora do almoço mesmo. Na boca está levando, né, parceiro? Ó, comida deliciosa, é no... Novo sabor, ali no beco da união. É novo sabor, mas a minha... Pra mim já não tá sendo nem mais novo sabor, já tô viciando ali. Comida boa. E agora de noite também, né? De noite também, nos fins de semana. É isso aí. E um reforço escolar de qualidade pro seu filho. Aulas particulares com a professora Sonimara. 9908-4825. Anota aí. 9908-4825. Para alunos do primeiro ao nono ano. Tem como errar, não. Repete de novo o telefone pra mim. 9908-4825. Aulas particulares com a professora Sonimara. Um reforço escolar de qualidade pro seu filho. Anota esse telefone, minha senhora. E liga hoje ainda. Garanta sua vaga pra seu filho e sua filha. Já está garantido agora. Aprender. Ensino de qualidade. Não chegar no final do ano e tá naquela taba de beirada pra tomar o repeteco. Não, é aprender de verdade. E o ambiente é familiar. Muito bem. Olha, são 11h29. Polícia Rodoviária Federal registra 136 mortes. E 2.700 acidentes durante o feriado prolongado. Pois é. É muita coisa. É um feriadão aí da Semana Santa. Esse aí é o Brasil inteiro? É o Brasil inteiro. Polícia Rodoviária Federal informou na última terça-feira que houve 136 mortes e 2.726 acidentes nas rodovias federais do país entre a quinta-feira, dia 17, e segunda-feira, dia 21, durante o feriado prolongado da Semana Santa e de Tiradentes. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, 1.600 pessoas ficaram feridas nesse período em acidentes nas estradas federais em todo o Brasil. A Polícia Rodoviária informou que não comparou o número absoluto de mortes e acidentes desse ano com o do feriado da Semana Santa de 2013, porque na ocasião a operação durou quatro dias, e nesse ano, cinco, já que o 21 de abril caiu na segunda-feira. Então, foram cinco dias esse feriado prolongado aí, nesse ano de 2014. E, para falar sobre trânsito com a gente, aqui está, capitão Parreira, Pedro Cândido Parreira Filho. Bom dia, Parreira. Bom dia, Amado. Bom dia, Baltique. Bom dia, Difusora. Bom dia, São João e região. Mais uma vez, presente aqui nessa emissora conceituada, e vamos aí tecer alguns comentários sobre essa estatística macabra de tantas mortes e acidentes no trânsito do Brasil, e também apontar soluções, o que poderia ser feito para diminuir esses acidentes. Israel Baltique é motorista, foi taxista também, e tem muito a perguntar sobre o trânsito. A minha primeira questão para o Parreira, quando fala ali, o Parreira, na notícia, sobre estradas federais, conta todas as estradas estaduais, não entram nessa estatística. Olha, o levantamento são das rodovias federais. Mas, cabe esclarecer aos ouvintes, que a malha rodoviária federal no Brasil, corresponde somente a 5% de toda a malha rodoviária. Isso é, 95% da malha são rodovias estaduais ou municipais. Então, provavelmente, esse número aí deve ser bem maior do que a gente imagina. Esse número aí é insignificante diante desse universo de rodovias. Uma vez que as rodovias federais correspondem só, não chega nem 5%, é 4 vírgula, alguma cifrazinha aí, dois dígitos, nem chegando a 5%. A malha estadual é muito maior, e esses dados não são divulgados, porque são dados de cada estado, então não são divulgados. A polícia do aviar é nacional, então ela tem os dados compilados imediatamente através da rede de computadores. Eu vou fazer uma pergunta até um pouco mais complexa. Normalmente, tem mais acidentes na rodovia federal, nas BRs em si mesmo, ou, igual aqui no caso de Minas Gerais, nas MG, nas estradas estaduais e municipais? Então, Maltique, os acidentes parecem que são mais na rodovia federais, porque esses dados são mostrados todo ano. As rodovias estaduais poucos são divulgadas. Em Minas Gerais, a gente vê no site do AI e outros aí sobre a divulgação dos dados locais. Mas nós não vimos aí sobre Santa Catarina, campeão, a Bahia, Paraná, estados do Norte e Nordeste também, que são campeões em acidentes. Então, isso aí é muito pouco o que a Polícia Rodoviária Federal mostra diante dessa complexa malha rodoviária que corta todo o Brasil. Minas Gerais costuma ser um dos campeões, porque é um estado de transição. Passa isso por Minas, para ir para o Norte, para o Sul, para o Leste, Oeste. Então, é um estado de transição. Consequentemente, existe um número maior de acidentes nas rodovias federais. Mas, então, nós estamos aí dizendo que a contabilidade não entra nas rodovias estaduais. Então, o número é macabro. Se formos analisar em termos estaduais, que é 95%, a coisa é bem mais complexa. A gente pode contar que Minas Gerais passa as principais BRs também. Isso, a que liga o Norte e Sul, a 116, aqui nós temos em 2007, a 0,40, ligando Brasília, 0,50. Existe aí uma boa malha rodoviária federal. Mas, a maioria ainda é. Eu fico assustado. O Parreiros vai me lembrar qual que é aquela BR que pega ali, de Belo Horizonte, já pega Betim para São Paulo? Isso. A 381? A duplicação, né? Da 381. É chamada de... Liga ali o Triângulo Mineiro para São Paulo, né? Você imagina, é chamada de... Não é a Fernão Dias, não, né? Não. Não, não. A Fernão Dias seria passando por São Paulo, na parte baixa, né? É a 381. Quando eu pegava, de vez em quando, o meu pai, para mim, por mais medo, ele me fazia questão de lembrar. Essa aqui é chamada de rodovia da morte. Com certeza. Gente, como é que uma rodovia dentro de Minas Gerais pode ser chamada de rodovia da morte? Já tinha antes, agora foi trocado, né? Tinha aquele... O viaduto da morte, o viaduto das almas chegando em Belo Horizonte. Ainda tem a rodovia da morte. Falei, gente... Hoje, essa rodovia da morte, ela foi duplicada. Então, o número de acidentes diminuiu. É preciso também, o Maltico, levar em consideração que o número desse ano é maior do que 2013. Mas, considerando o aumento da frota, significa que, na verdade, hoje, um decréscimo na estatística em termos de acidentes. Mas, o negócio não é decrescer o acidente. O negócio seria tentar eliminar, minimizar, ao mínimo possível, os acidentes. Porque é terrível saber que, em feriados religiosos, que as pessoas estão ali preocupadas com essa Semana Santa, com a morte de Jesus, e muitos dirigindo alcoolizados e, em alta velocidade, cometendo acidentes. Não tem como. Morrendo e matando. Não combina. Não combina um feriado religioso com o excesso de bebida. Não coisa é. De forma nenhuma. Você não falou, mas existe uma estatística mostrando que houve 1.100 pessoas autuadas pelo bafômetro e foi feita as autuações presos, estando alcoolizadas, nessa estatística da Polícia Rodoviária Federal. Constitucional e Firmão Federal, não das estaduais. Imagina, então, somarmos a este número as fiscalizações também de bafômetros das rodovias estaduais. Então, isso vai chegar em nome astronômico, né? Muitos aí, ao invés de preocupar com o seu fator religioso, cada um deve adorar o seu Deus da forma que querem, estão, na verdade, matando e morrendo nas rodovias em razão, principalmente, do álcool e a velocidade. Eu vou te fazer uma pergunta até mais complexa ainda, eu confiando no seu conhecimento, que eu sei que você tem, capitão, o motorista brasileiro, perto dos motoristas de outros países, é um motorista ainda tranquilo, ou estamos aí, vamos falar assim, numa escala aí, um motorista mais irresponsável? O problema brasileiro reside na falta da educação, que deveria começar desde a pré-escola, o que não tem acontecendo, e o outro problema ainda, que incentiva as violações da lei, é a falta de fiscalização. Se os motoristas tiverem certeza que vão ser parados, vão ser punidos, eles vão evitar cometer as violações, essas infrações e até crimes na direção de um veículo. Então, muitos violam em consequência de não haver uma fiscalização severa, mas presente da polícia. Nós citamos a própria nossa cidade, nós encontramos motoristas o tempo todo falando no celular, dirigindo, sem o cinto de segurança, por que fazem isso? Porque sabem que não serão parados e serão punidos. E muitos também estão em bares, depois saem conduzindo o veículo. Porque sabem que não tem operação barfômetro. Então, as suas violações decorrem da falta de fiscalização e também a lei que não é muito eficiente na punição mais rigorosa desses violadores. Porque, em síntese, os motoristas são iguais. A formação é boa, os centros de formação, as autoescolas, dão um bom conhecimento para esses condutores. O instrutor de rua também prepara esse candidato, embora a preparação não deixe ele com aquela habilidade, porque senão gastaria muito nessa formação, mas ele fica em linhas gerais prontos para enfrentar o trânsito e a experiência virá com o passar dos anos. Mas ainda eu continuo insistindo que a falta de fiscalização ela promove a violação à lei. Quando se sabe que é uma fiscalização rigorosa, o indivíduo fala o quê? Eu não vou beber. A polícia está fazendo bafômetro. Ah, eu não vou andar sem o síntese, já mutaram vários em São João. Então, é preciso isso. Agora, a polícia tem culpa? Não, não. Eu sempre digo que o problema do Brasil, em todas as esferas de educação, saúde, segurança, ainda é político. Não há investimento nem tecnológico na área policial e nem no efetivo. Porque se houvessem policiais suficientes, de acordo com o aumento da população e do número de veículos, e uma filtração rigorosa, com certeza, teríamos muito menos morte. Mas o governo que está aí não está preocupado com isso, não. A preocupação é a Copa do Mundo, estádios, arenas monumentais, enquanto o trânsito, a educação, a segurança estão cada vez piores. E a saúde, que está em estado são decadentes. Daqui a pouquinho, olha só, dando continuidade a esse assunto, impunidade faz pontuação na carteira de motorista ser inútil. Tem essa matéria que a gente vai ler e o Parreira vai comentar. Antes de você chamar o comercial, até falar, recebendo as mensagens aqui do Eduardo Abreu, Eduardo, está liberado o telefone que normalmente eu bloqueio o telefone no início da entrevista para poder desenvolver o início. Mas a partir de agora o telefone está liberado. Fica indignado, não, Eduardo, só liberar o telefone, está ok? Vamos tomar um cafezinho Santa Cecília e já voltamos com Difusora Entrevista. Faltando 15 minutos para o meio-dia, vai seguindo o programa Difusora Entrevista, hoje recebendo o capitão Parreira e o assunto é trânsito e tem participação por telefone, Eduardo Abreu. Bom dia, Eduardo. Bom dia, amado. Homem de dificuldade, meu Deus do céu. Mas tudo bem, amado, eu tenho... A culpa é minha, a culpa é minha. Não, a culpa é sua, a culpa não é sua, não. Eu vou ter o seguinte, vou até falar um outro assunto, porque na hora que eu tentei ligar, o telefone estava falando, é sobre a situação da contratação de parte de versão de exposição. O Irim estava falando que tinha que fazer uma negociação porque o tempo é muito pequeno. Então, vou dizer o seguinte, quando o Leacir foi vereador, ele conseguiu aprovar uma lei municipal que regulamenta e disciplina o tempo dos brinquedos quando o parque é contratado pela prefeitura. É só procurar na Câmara lá, nos anais da nossa Câmara, que tem lei lá que regulamenta isso. E na hora de negociar com esses parques, até podia pegar essa Câmara de Lei e mandar para a prefeitura o pessoal que faz a negociação com os parques para mostrar que existe essa lei que tem que ser cumprida. E alguém, porque mesmo a população acompanha isso, todo mundo tem relógio, olha que a criança entra no brinquedo, olha o tempo se está sendo regulamentado. se não me engano é 3 minutos ou 5 minutos um brinquedo. Mas não chega a isso não, Eduardo. Pela lei sim, né? Mas na prática não é isso não. Principalmente quando as filas estão grandes. Exatamente. Rapidinho, dá uma voltinha só e acabou. Porque a lei é descumprida é o que o Parreira acabou de falar aí. O Brasil é um dos países mais bem servidos de leis do mundo. Mas não funcionam. Mas ninguém fiscaliza nada, ninguém corre atrás de nada. Aí eu vou chegando e voltando no assunto que a gente colocou aí o problema é preocupação com a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo está sendo treinado 10 mil homens para poder fazer a segurança para a Copa do Mundo. Aqui em São João no Carnaval nós tivemos um aparato militar maravilhoso. Essa noite nós vemos o que aconteceu em São João aí. Eu pergunto, cadê as câmeras de segurança? pelo mesmo coração da cidade, gente. Porque acontece o seguinte, se houver a câmara de segurança, a vigilância de crã por câmera, o bandido não vai fazer besteira na frente da câmera, não. Se fizer, fica fácil, pelo menos facilita o trabalho do nosso pequeno contingente de polícia. Mas tem loja de informática em São João sendo assaltada, loja de informática trabalha com câmeras e com câmeras vai vender. Por que que não colocou câmeras lá na própria loja? Essas situações, a madalha nós vivemos em uma situação muito ruim. Eu acho que tem a lei, ela podia ser, na hora de fazer o negócio em cima dessa lei, que o preço seja o que a inflação regulamenta. Se for 10 reais no ano passado, vai ser 12 reais, 15 reais esse ano, mas que pelo mesmo o tempo de uso seja respeitado pela lei. Eu tinha que colocar... Agora, quanto a trânsito, o Parreiro? Vou dar uma passadinha na estrada de descoberta para você ver como é que está o mato nas margens da estrada. Uma coisa absurda. Você está viajando como se estivesse num túnel de capim. E os buracos também, Eduardo? Os buracos estão começando a brotar nas rodovias estaduais agora. Exatamente. É o que tinha que colocar. Eu acho que nós vamos ver... É uma... Sei lá, é erro para tudo quanto é lado. Governo federal, governo estadual, governo municipal, são... são... é... Chega o ponto de criar até uma desilusão por parte daquelas pessoas que acompanham a vida do país. Um abraço a todos. Um abraço, Eduardo. Eduardo Abreu, sempre acompanhando a nossa programação e participando também. O capitão Parreira, olha aí, impunidade faz pontuação na carteira de motorista ser inútil. Aí tem exemplo aqui. Gilson é um piloto de 63 anos que há mais de dois dirige com pontuação na carteira de motorista acima do permitido por lei. Mesmo já tendo sido parado em blitz, ele nunca foi questionado ou repreendido. E é por causa de situações como essa que milhares de motoristas optam por dirigir mesmo desrespeitando a lei em vez de pagar as taxas e participar do curso de reciclagem para recuperar a carteira. Para tentar reverter a sensação de impunidade entre os condutores, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o Detran-MG, resolveu investir nas ações contra os infratores, conforme a delegada Inês Borges Junqueira, o número de processos administrativos por causa de pontos na Carteira Nacional de Habilitação da CNH ou infrações gravíssimas cresceu quatro vezes. É quase quatro vezes na comparação do primeiro trimestre de 2013 com o mesmo período deste ano. Em 2014, foram 18.759 ações abertas contra 4.875 no ano anterior. Em todo 2013, foram instaurados 21.927 processos. Nós estamos correndo atrás do prejuízo para que as famílias possam sair de casa com seus carros com tranquilidade e segurança, reconhece a delegada. Uma das maneiras de agilizar o julgamento é a realização de mutirões. Dados da Polícia Civil indicam que entre 2011 e 2013, três já foram realizados. No primeiro ano, foram 700 intimações e 267 carteiras entregues. Na segunda edição, foram mil chamados e 301 CNHs recolhidas e no ano passado foram 1.500 e 546 respectivamente. A Polícia Civil não informou o número de motoristas que hoje dirige na capital e no Estado com pontos acima do permitido nem quantos foram flagrados em blitz ou envolvidos em acidentes. mas, segundo a corporação, 98% dos processos abertos têm algum tipo de desfecho em cinco anos, já que a cassação da carteira ou com decisão de recurso favorável ao condutor. É, realmente, uma situação triste essa, né? É, vamos usar aí essa matéria como fundo pedagógico e esclarecer para os nossos ouvintes como funciona esse sistema. É, primeiramente, né, já que foi criado esse sistema de pontuação e é um processo sumário, constatou aí que atingiu aí 20 pontos, esse condutor, ele é ouvido rapidamente na delegacia local, manda-se para o departamento de trânsito na capital para que se proceda a homologação e a suspensão imediata da habilitação. Então, por que isso demora tanto tempo assim? Por que tantos dirigindo ainda com pontuações altas e essa carteira não foi suspensa? Então, só para ouvir e ter conhecimento de como funciona essa mecânica, cada infração que você comete, você é penalizado com pontuações. Isso é, você não perde pontos na carteira, como muitos dizem. Você ganha pontos negativos. Uma infração gravíssima, sete pontos, grave, cinco pontos, infração média, quatro, e infração leve, três pontos. Então, se durante um ano você somar 20 pontos ou mais, a sua carteira será suspensa por um mês a um ano e para recuperar a habilitação, você terá que fazer uma reciclagem no autoescola com 30 aulas e, além disso, fazer uma prova de legislação e atingir 70% nessa prova de 30 questões, isso é acertar 21 questões para ter a sua carteira de volta. E aí a pergunta seria, por que isso não está funcionando? O Detran não possui meios, pessoas para poder agilizar esse processo? Aliás, é estranho, Detran ser da polícia, deveria ser de fundações como em outros estados. Minas Gerais estamos atrasados. Polícia civil mexer com Detran. Você não dá conta nem de investigar os ilícitos e fazer os processos criminais, ainda tem que mexer com o departamento de trânsito. É o grave erro que existe. Bom, então, o que acontece nisso aí? Muitos estão sendo penalizados, mas a lei não está sendo cumprida, como a matéria mostrou, esse motorista de 63 anos, já com a pontuação alta na habilitação, não teve a suspensão e continua dirigindo livremente no Brasil. Não sei se vocês tomaram conhecimento, houve uma matéria no ano passado dando conta que uma das coordenadoras principais do Conselho Nacional de Trânsito, o que é o Conselho Nacional? É o órgão máximo de trânsito do país, Conselho Nacional de Trânsito. Essa coordenadora chegou ao seu conhecimento da mídia que ela tinha mais de 30 pontos acumulados e continuava dirigindo o veículo. Olha, era uma dessas grandes articuladoras, coordenadoras do Conselho Nacional de Trânsito. Isso mostra a vergonha, a indignação de nós brasileiros. Diante desse péssimo exemplo dado por essa coordenadora e tantos outros políticos ainda que continuam dirigindo e na maior cara de pau violando as leis. O Eduardo falou e é verdade, há muitas leis no país e não existe aplicação dessas leis. E isso estimula cada vez mais as violações. As pessoas continuam violando de maneira deliberada as leis sabendo que não serão punidas porque, imagina, para que criou essa pontuação se as carteiras não estão sendo suspensas? E por aí continua. Você conhece alguém que teve a carteira suspensa? Parreira. Daqui de São João já, já houve, já não, nós não vamos ventilar o nome, mas já houve alguns que tiveram a carteira suspensa e tiveram que passar por uma reciclagem e alguns até tomaram um pau na prova várias vezes. É mesmo? Porque a prova na reciclagem ela é bem mais difícil do que aquele que vai tirar a primeira habilitação. Então já houve até indivíduos que tomou três paus. Questões mais difíceis então, né? É porque entende-se que aquele habilitado ele precisa se reciclar e aprender mais ainda sobre essas normas. então a prova é carregada de questões mais difíceis e às vezes esse condutor não consegue passar na prova se ele não levar a sério essa reciclagem. E alguns levam na brincadeira e acabam sendo repetentes, repetentes, repetentes como aconteceu com o descoberto que morreu mas não conseguiu recuperar a habilitação. Mas é interessante isso, né? Porque sabendo que há essa punição realmente a lei sendo aplicada ele vai pensar mais que duas vezes antes de cometer uma infração. É a finalidade da lei, né? A finalidade da lei além de ser a vingança do Estado seria recuperar e a pessoa obrigando ela a participar de reciclagens e ela vai então tendo essa carteira suspensa e tendo que reciclar se ela vai pensar duas três vezes antes de cometer infração de trânsito. É a questão da reeducação, exatamente. É o Eduardo Abreu essa mensagem que ele tem? Isso. Eu sei perguntar para o Parreiras antes é o seguinte, Parreiras a Blitz vamos falar que tem uma Blitz aqui nessa rua aqui enxando essa rua do lado aqui a... Forte Bussamantes aí o policial me para e pede minha carteira e eu estou já já extrapolei a quantidade de pontos na carteira já como é que ele verifica isso? é via rede ele não sabe tem que ser via rede esses dados são confidenciais do departamento de trânsito tem que entrar no sistema e eles esses dados não é acessível a polícia militar porque são dados administrativos os dados de segurança pública sim como veículos furtados etc etc então aquele aquele projeto de um deputado chegou a ser aprovado mas não se colocaram a mão na massa não sei até o senhor mesmo foi citou aqui que a carteira de habilitação ia virar igual um cartão de crédito e que a polícia militar ia ter um aparelhinho ela ia passar e ela ia ter os dados básicos se a pessoa estava até mesmo se essa pessoa estava com o mandato já estaria ali como se fosse uma identificação geral ia ter os dados ali a polícia militar com o aparelhinho isso foi aprovado no senado mas não se colocou em prática aqui no Brasil isso não está funcionando nos Estados Unidos é assim através da habilitação se acessa todos os dados não mas eu estou achando que um projeto desse já foi aprovado até no Brasil só que vou colocar um nós desse na prática no Brasil você sabe que vai ser para daqui a 30 anos é preciso todo um software todo um hardware ou tecnologia em cima para poder implantar esse sistema seria muito eficiente através da habilitação você consegue acessar todos os dados do indivíduo mandados de prisão de tudo se ele está pendurado no SPC seria um banco de dados completo a habilitação não ia virar mais um cartão único de identificação é o que precisa um documento único para evitar um parafernalho de documentos títulos eleitorais um documento seria um documento único já hábil para ele fazer tudo até como cartão de crédito seria algo nesse sentido será que seria muito complicado isso no Brasil? basta querer o Brasil o problema é político falta vontade política condição tem claro que tem essas tecnologias existem na Europa nos Estados Unidos e o Brasil gosta de copiar porque não copia o que é bom e implanta isso aí geralmente copia só o que é errado o que não presta vamos lá a mensagem do Eduardo Abreu em relação a trânsito e governo um determinado candidato foi pagado numa brite no Rio de Janeiro estado que foi sede do governo de Minas quando ele governava e o mesmo se recusou a fazer o teste de bafômetro pelas reportagens havia suspeita de embriaguez aí outro caso o deputado Romário passou pela mesma situação e deu em que parece que nada são ele colocou entre aspas autoridade e assim vai se uns podem fazer o que querem outros se dão o direito de outros se dão o direito para fazer também aí fica uma bagunça que reina falou com relação ao determinado candidato na verdade determinado pré-candidato todos nós conhecemos que ele sabemos sim é o Aécio Neves ele foi abordado alcoolizado no Rio de Janeiro é a sede dele ele tem essa fama também ele fica mais no Rio que em Minas fica no Rio parece que ele é morador de lá em Minas e foi abordado numa operação lei seca ele recusou-se a passar pelo bafômetro teve a carteira recolhida foi multado o carro guinchado dando um péssimo exemplo à nação e é candidato a presidente da república quer ser presidente não vamos negar que houve isso um fato divulgado na mídia brasileira inclusive jornal nacional não há como ocultar isso é o senhor Aécio Neves vergonhoso saber que tem um mineiro candidato à presidência que anda alcoolizado e recusa ainda passando para a fonte dando um péssimo exemplo a todos os brasileiros a gente sabe de vários deputados senadores eu cheguei a ver casos aí por exemplo eu fico pesquisando muitos sites eu sei a gente pegou notícias até de prefeitos muito diferente até o Rio de Janeiro mas também em Minas Gerais vereadores isso aí acontece e geralmente está virando moda geralmente essas autoridades quando são essas autoridades abordadas em trânsito já falam com o policial você sabe com quem você está falando o legal mesmo o policial fala não eu não sei a lei a construção federal iguala todos em direitos não importa a função se é juiz se é o presidente da república todos são iguais perante a lei não existe essa de autoridade cada um tem a sua autoridade no seu setor no seu trabalho mas como motorista todos são iguais não tem essa história de sabe quem está falando tem que tacar multa nesse povo mesmo aprender a habilitação o veículo e botar na mídia mesmo para o povo saber desses bandidos que estão aí atrás de governos eleitos pelo povo que deveriam fazer o bem do povo estão dando péssimo exemplo circulando em alta velocidade até usando helicóptero para tentar botar drogas tem também é uma bandidagem incrível esse Brasil está desgovernado é como um trem desgovernado que vai descarrelar esse trem vai descarrelar porque é uma promessa tem muita gente que está falando isso é uma promessa vai descarrelar esse trem intervalo comercial vamos tomar mais um cafezinho santa cicília e já voltamos com o nosso programa Difusora Entrevista meio dia e nove minutos programa Difusora Entrevista olha se você é magro ou magra e quer engordar melhorar sua aparência e chamar mais atenção Belfort faz engordar quantos quilos desejar é 100% natural e você ganha massa muscular e agora para acabar com as rachaduras odores o creme para os pés pé quente pé quente afina a pele dos pés e calcanhares deixando-os hidratados macios e sedosos lixar ou ralar os pés nunca mais Belfort e pé quente em São João como sendo você só encontra na drogaria magistral drogaria magistral aqui no edifício número 1 super mais está contratando operadores de caixa basta você comparecer levando o seu currículo com foto tem participação por telefone hoje o programa recebe o capitão barreira e o assunto é trânsito participação por telefone alô boa tarde boa tarde amado é Ricardo da rua nobre tudo bem pois não Ricardo boa tarde capitão nobre capitão eu queria só fazer uma pergunta ao senhor em São João de Pombustelo existe bafômito olha o Ricardo eu não sei eu vi uma vez uma entrevista no ano passado do antigo comandante e parece que teriam aí conseguido um bafonto mas o Ricardo a fiscalização da questão do álcool até respondendo até um ouvinte que mandou aqui uma mensagem para o mural da emissora a fiscalização da questão do álcool não é preciso necessariamente o bafonto a nova norma que existe ela indica que as testemunhas poderão são provas também ou fotografias ou vídeos do indivíduo que está dirigindo o alcoolizado então não precisaria necessariamente de um bafonto e outra coisa também seria conduzir esse supostamente o alcoolizado a um exame médico também que o médico de plantão do pronto atendimento seria obrigado a fazer o exame para consertar o teor alcoólico agora o bafonto é a maneira mais simples se autua o indivíduo na hora ali submete ao bafonto e uma outra coisa também o recado quando o indivíduo recusa-se a passar pelo bafonto a lei considera ele alcoolizado se ele falar eu não quero ele alcoolizado foi no caso do Aécio Neves do Romário eles foram autuados da mesma forma por estarem dirigindo alcoolizados tiveram a carteira recolhida as multas de 1915 reais e o veículo juntamente então houve uma ação efetiva da mesma forma então o bafonto é um instrumento mas a falta do bafonto ainda assim consegue caracterizar a questão do álcool no indivíduo a pergunta eu te fiz essa pergunta por causa de um de duas situações que eu já vi no capitão no bar central quem não gosta de tomar cervejinha eu por exemplo eu gosto de tomar uma cervejinha aos sábados às feitas-feiras às três ou quatro e vem embora para casa e não tem um carro e me deparei com uma situação muito chata e não desrespeitando a polícia militar São João é como sendo uma cidade pequena e para-se carrões ali de gente que tem poder aquisitivo maior e já vi duas vezes a viatura da polícia militar parada aí no edifício número um e as duas situações as pessoas saindo embriagadas entrando no seu Toyota e outro carro tentando abrir o carro e a polícia rindo entendeu sem tomar atitude nenhuma quer dizer até quando isso vai continuar é porque o fulano é amigo da polícia a polícia é amigo do fulano entendeu isso é uma coisa que tem que ser tomada uma providência também entendeu com certeza se o policial verifica o indivíduo alcoolizado até mesmo se expõe de maneira ridícula e conforme o senhor disse as palavras do senhor que presenciou isso e não se tomou providência seria uma omissão seria até uma parceria desse policial que observa algo tão ridículo uma violação que é um crime isso não é nem infração de trânsito é crime de trânsito dirigido ao alcoolizado então deveria ser tomada uma providência imediata e autuada esse motorista e guinchar do carro dele policial vê isso e fica rindo você quando o senhor declarou isso é um absurdo ontem várias pessoas estavam dizendo que são pessoas da autoescola estão dizendo que achavam um absurdo da polícia parar às vezes pessoas menos favorecidas e aqueles mais ricos na blitz deixar passar eu não sei se é verdade isso na blitz vê assim um pé de chinelo encosta ele vê um carrão deixa passar eu não sei se existe isso mas houve fatos apontando isso ontem várias pessoas na autoescola durante a aula falando que é um absurdo falei olha eu não sei se é verdade isso mas se há uma verdade atrás disso está errado porque a blitz não é seletiva tem que parar todos que estiverem passando por ali e não simplesmente escolher A ou B pela cor da pele ou pelo status social então não sei se isso acontece mas foram palavras de pessoas que me disseram isso eu até fiquei chocado porque na minha ocasião se eu tomasse conhecimento de um fato desse se fosse verdade o policial fatamente deveria ser punido porque ele tem que agir com isenção e para isso ele é pago para tratar todos com igualdade não importa o status social ou a cor da pele ou se é um empresário ou se é um lixeiro todos são iguais perante a lei entendeu Ricardo? Entendi eu te agradeço muito obrigado agora eu faço questão de como te falei eu vou ter este sábado se eu pegar uma coisa dessa eu vou gravar e vou mostrar ao senhor é a melhor coisa para fazer isso aliás tem que tomar cuidado porque hoje essas câmeras esses celulares estão registrando tudo então se imagina se você registra algo desse e expõe na mídia eu faço questão de mostrar ao senhor eu vou registrar e vou mostrar ao senhor ou então eu levo para o armado e mostro para o armado não você pode mostrar para a gente que nós até divulgamos na rede social porque não importa se são os colegas nós não podemos proteger o erro o comandante que está aí o capitão César uma pessoa muito séria eu tenho certeza se ele tomar conhecimento de um fato desse e for verdade ele vai punir severamente até porque ele foi um policial rodoviário durante muito tempo trabalhou no trânsito tem um grande conhecimento ele jamais aceitaria uma postura dessa de um policial que conforme você mesmo relatou e testemunhou esse fato está certo Ricardo? muito obrigado boa tarde boa tarde a todos boa tarde obrigado pela participação Ricardo da Rua Nova meio dia mais 15 minutos nosso ouvinte Ângela mandou essa mensagem aqui o Parreira capitão por que em São João Nepomuceno os menores estão liberados a dirigir e pilotar ainda é a liberação do vereador Zayzin com relação ao ciclo motores não existe viu querido ouvinte não existe essa liberação uma polícia militar todos já sabem a polícia civil militar estão passando graves problemas na questão do equipamento e a demanda pelas ocorrências do atendimento é muito complexa muito crime muita ocorrência de briga enfim a polícia não dá conta de atender essa demanda em razão do efetivo porque se obviamente a polícia toma conhecimento de um menor conduzindo uma moto ou um veículo tem que tomar uma providência porque a lei disse quando o policial toma conhecimento da infração ele é obrigado a autuar não é passar a mão na cabeça e liberar autuar um indivíduo que está violando a lei então não existe uma permissão eu até acredito na chamada permissão tasta que que é fazer vista grossa diante de não poder autuar naquele momento porque existe a permissão expressa e seria da autorização para a pessoa fazer isso e tasta é quando você toma conhecimento e às vezes fica impedido ou deixa deliberadamente essa pessoa fazer isso sobre os seus olhos a chamada vista grossa mas a gente volta nessa tecla a violência está aumentando no Brasil inteiro os problemas de trânsito maiores com esse grande aumento da frota São João da Pumucena está observando ontem à noite eram sete horas da noite o trânsito intenso ali na região central é muito veículo e como a polícia com esse baixo número de policiais vão conseguir fazer blitz e inibir essas ações realmente é muito difícil mas algo precisa ser feito e eu até digo outra vez para ouvintes e para todos que o problema ainda é político política federal estadual e municipal que estão aí cochilando aí e deixando a coisa tomar um rumo que estamos perdendo o controle de tamanha violência e problemas do transo enfim que existe na nossa cidade e também em outras cidades do Brasil Pois é e a medida que essas eles deixam a coisa correr frouxa depois também não vai ter como segurar não vai ter como frear não vai ter mais jeito a coisa vai crescer de uma forma tão vultosa que não vai ter como mais frear como resolver depois também que o veículo esse veículo esse governo desgovernado em alta velocidade a gente se tenta frear o estrago vai ser muito grande depois que matar muita gente depois que existir situações que não há como retornar vidas são perdidas não se pode realmente deixar a coisa perder o controle até a questão do ciclo motores eu vi uma reportagem numa rede dessa de TV mostrando que no norte e nordeste é um problema sério essa questão dos ciclo motores e a vista grossa que estão fazendo lá muitas mortes muitos jovens novos pessoas ainda que são menores de idade conduzindo ciclo motores o que não é permitido e até porque tem que ter habilitação e tem que ser maior de idade estão morrendo prematuramente no trânsito diante da inanição da polícia e do estado em usar medidas eficazes para conter essa essa venda ou enfim esses infratores da lei e até mesmo criminosos na direção de veículos praticando seus delitos então o problema é muito maior do que se pensa em termos de Brasil São João também estamos aí numa caminhada galopante para essas violações graças a Deus esses ciclo motores aqui praticamente nem vingou porque diante dos esclarecimentos que nós utilizamos os microfones da mídia local esclarecemos para o povo que precisa realmente de uma habilitação e quem compra isso realmente é uma propaganda enganosa porque tem que ser habilitado tem que usar capacete enfim né só o licenciamento que o ciclo motor não é obrigado porque os municípios que regem sobre a questão de licenciar ou não esse ciclo motor no caso de São João foi aprovado que tem que ser licenciado o veículo não o prefeito não assinou a lei assinou ainda não que pena né ele divulgou na emissora concorrente dizendo que não ia assinar a lei e não assinou não uma questão que um ouvinte ligou questionando referente o seguinte muitos carros hoje em dia e eu tenho até dados que o próprio capitão César tinha mostrado sobre carros que andam livremente pela cidade com documentos atrasados não a questão de habilitação não a documentação né e a gente sabe que hoje em dia por ser uma cidade pequena o pessoal às vezes se comunica e acaba não caindo na blitz com certeza como que a polícia pode agir nesse caso aí por exemplo se um carro está parado na rua e a gente sabe que esse é um carro que está 2, 3 anos sem documentação e a polícia pode guinchar ela tem como verificar isso tem tem através do sistema InfoSeg 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 da Polícia Militar ela consegue acessar os bancos de dados e saber se o veículo está ou não licenciado esses dados são de segurança pública e a Polícia Militar Local tem acesso a esse dado e além do mais também a via pública não é garagem de veículos esses veículos estão na rua mais de 24 horas e pode ser removido porque a rua é para estacionar e não para os veículos usados como garagem e eu vejo ali na região do Benete que é onde eu ando mais veículos de fusca velho ali tudo apodrecido na rua e não é guinchado esses veículos é um problema sério e outra coisa a polícia se quiser ela rapidamente pela placa acessa o sistema e sabe se o veículo está ou não e também ela consegue saber quais são os veículos em São João que estão com licenciamento atrasado consegue ver através do banco de dados acessa a placa e consegue saber que veículo está com um ano dois anos de atraso no IPVA no seguro na taxa de licenciamento e todos tem que pagar eu pago em dia religiosamente o licenciamento do meu veículo se eu pago quem adquire um veículo é obrigado também a andar dentro da lei porque muitos financiam veículos e esquecem que precisa de licenciamento ter uma bonitação e acabam andando na clandestinidade porque fica caro manter isso funcionando muito bem mais um intervalo comercial só registrando aqui que quem mandou outra pergunta sobre o bafômetro foi o Mário Gonçalves o Parrego até respondeu ele escreveu o seguinte acho que tinha que ser obrigatório fazer o bafômetro o teste do bafômetro se o motorista pode recusar para que até então o Parrego já respondeu essa pergunta abraço aí para o Mário Gonçalves acompanhando o nosso programa intervalo comercial meio dia e vinte e dois minutos mais um cafezinho Santa Cecília programa Difusor Entrevista meio dia e vinte e oito minutos olha Malti que a drogaria e farmácia de manipulação Oswaldo Cruz traz para você uma variedade de produtos Gorgi Berry contém aminoácidos essenciais tais como para a extensão Capitão Parreira como a isoleucina e o triptofano e microminerais como cálcio ferro zinco e selênio que auxiliam o sistema imunológico e ajudam a equilibrar os níveis hormonais o funcionamento do organismo é então otimizado e o metabolismo é acelerado a perda de peso será consequência viu Malti possui ainda mais alguns benefícios como redução do colesterol alívio da ansiedade combate a insônia diminuição do estresse e melhora do humor na drogaria e farmácia de manipulação na manipulação Oswaldo Cruz você também encontra o novo Shake Diet Whey produto desenvolvido para redução de peso por substituição parcial das refeições podem ser substituídas até duas refeições diárias rendimento 14 porções fonte de fibras vitaminas e minerais drogaria e farmácia de manipulação Oswaldo Cruz localizada na rua Dr. Péricles Vila de Mendonça 120 o disco entrega 3261-3383 repetindo 3261-3383 lembrando que essa informação não tem a intenção de substituir cuidados médicos diagnósticos ou prescrições é isso aí hoje o programa recebe o capitão Parreira o assunto é trânsito e tem mais mensagens chegando o Altamir mandou essa mensagem hoje pela manhã me deparei com o caminhão da prefeitura sem placas sem qualquer lanterna traseira e de quebra com seis funcionários da carroceria sem qualquer segurança minha nossa pergunto ao capitão Parreira a prefeitura está acima da lei? Altamir né? é Altamir Altamir você deve sair nos ouvindo embora tenha mandado a mensagem a lei é igual para todos principalmente os órgãos do estado que deveriam dar o exemplo para que todos copiassem o exemplo perfeito a lei não permite transportar passageiros em compartimento de carga os passageiros tem que estar no banco com cinto de segurança não pode transportar na parte externa dos veículos qual é o risco de grave acidente de morte como já aconteceu em São João de funcionário da prefeitura que caiu do caminhão e parece que até morreu e a outra história também prefeitura tem que andar com as lanternas funcionando a placa do veículo tem que estar em dia tem que ser espelho gente de onde nós vamos copiar o modelo correto é dos órgãos públicos que as leis são feitas pelos órgãos e eles tem que ser os primeiros a dar o exemplo no cumprimento da lei se eles não cumprem o cidadão fala se a prefeitura pode eu também posso então fica aí a indignação do ouvinte e também a minha porque eu acho realmente um absurdo se isso realmente está ocorrendo em São João o Amir também mandando a mensagem quanto a questão do trânsito de pedestres com lojas e bares ocupando calçadas e ruas de São João pode ter alguma esperança ou nos pedestres teremos que nos arriscar andando na rua está falando com relação aqui a bares e lojas que ocupam o local que é determinado para os pedestres esse é um vício que vem ocorrendo há muitos anos em até mesmo em administrações anteriores só que nós vamos lutar contra isso estamos articulando nas redes sociais uma grande movimentação em São João com a passeata com a adesão máxima de pessoas da cidade nos sentidos de mobilizar e sensibilizar o governo local na aplicação do Código de Postura a lei existe viu senhor prefeito e tem que ser cumprida vamos parar de ficar fazendo vista grossa cidadão não pode ser jogado na rua porque o comerciante x ou y ocupa calçada de forma regular isso é um absurdo o direito dirivível meus autoridades de São João é um direito sagrado garantido pela Constituição e compete aos poderes públicos em suas esferas seja estadual ou municipal garantir isso e não fechar os olhos é um absurdo estamos articulando uma grande caminhada em São João e vamos chamar a mídia de vir de fora alterosa e vamos tocar isso aí no mundo inteiro para saber como São João é bagunçado se não tomar uma ação nós vamos até entrar na justiça promover uma ação conjunta provocando o Ministério Público para que se tome uma ação efetiva e puna com rigor a inanição diante da aplicação da lei isso é obrigação retirar esses entulhos da calçada cadeiras mesas lojas nas calçadas todos baixos e esses reclames estão aí sempre vindo à tona nas redes sociais nas emissoras de rádio o pessoal já está cansado disso quando é que vão tomar uma ação efetiva vamos respeitar o cidadão afinal de contas quem paga o salário dos políticos adivinha é os impostos de todos nós então é um absurdo receber um salário e ficar fechando os olhos diante disso circulação de ir e vir direito de todos não se esqueçam disso e vamos protestar viu estamos só organizando isso aí não vai demorar muito vamos fazer uma grande caminhada e convocar a mídia e se não der certo nós vamos tacar a justiça em cima para que resolva esse problema de São João estamos cansados disso já participação por telefone pergunta e a resposta e ao mesmo tempo comentar São João a gente sabe tem muitos problemas problemas mais difíceis que é saúde educação segurança pública infraestrutura e devagarzinho já vai se arrumando com muita marcha lenta mas já vai arrumando da maneira que pode em relação a esse código de postura até vi no seu grupo de amigos da internet esse chamado para essa movimentação eu aí na rádio difusora durante algum tempo já coloquei isso em pauta algumas vezes e o próprio prefeito disse que existe problemas mais sérios para ser resolvidos e a população ou seja o prefeito não está importando com o código de postura que já existe algum dia alguns vereadores criaram esse código e esse código existe nós não temos fiscais mas o prefeito falou que não vai importar com isso porque a própria população não está importando se a população não está importando ele também está quieto e realmente a difusora movimentou algumas vezes sobre isso e realmente não houve nenhuma participação da população em relação a a grande maioria pelo menos em relação a reclamar a brigar a questionar você vê que no Rio de Janeiro quando subiram lá a passagem de ônibus o pessoal vai para a rua e fez protesto e fez essa confusão toda e voltou o preço da passagem então o brasileiro quando ele quer ele vai atrás ele corrige mesmo ele não deixa acontecer em São João o povo é pacífico e não acontece às vezes a população não está importando com cadeira no passeio não está importando com mercadorias nas ruas e enfim o código de postura que realmente não funciona em São João nós tivemos aí um grande amigo inclusive representador do programa que até foi demitido ele alega hoje em outras dimensões de rádio também no Facebook que foi até demitido por essa razão na verdade nós divertimos umas duas ou três vezes porque se o prefeito não está importando se o povo não está importando se não existe ninguém importando ou funcionário da emissora um funcionário da emissora não pode ficar falando o tempo todo a gente pode abrir sim os microfones para que a população possa contestar a população possa brigar a população possa questionar isso aí e resolver mas a própria emissora não pode ela por si ficar falando isso aí todo dia brigando com os anunciantes brigando com os comerciantes com as pessoas então a gente pode abrir os microfones e deixar que a população manifeste conteste para que alguma providência seja tomada uma vez que a população não tem interesse de que seja tomada essa solução e que o senhor prefeito também não está importando com isso porque existem problemas maiores você falou assim nas emissoras de rádio maiores que isso para resolver então não sou eu não é a emissora rádio difusora que vai comprar essa briga sozinho sem a população não tem não tem como resolver isso mas no seu facebook do dia você está convocando aí a população para esse encontro para essa marcha vamos dizer assim para esse manifesto a rádio difusora ela está à disposição a sua disposição para que acompanhe que a gente põe essa a sua imposta desde que a população realmente não queira isso mesmo a população queira que tire esses objetos dos faceios das calçadas da rua e que realmente funcione o código de postura que é a lei então essa aí é a minha colocação sobre a direção da emissora em relação também a pergunta inclusive do seu facebook se houve movimento já foi marcado acho que uma ou duas vezes se teve gente se teve pessoal que interessou em realmente resolver essa situação o Isaías nós temos aí uma grande adesão das pessoas o povo está sim o povo está contra essa ocupação é muita manifestação a gente encontra na rua as pessoas falando as emissoras concorrentes também mencionam sempre essa questão do uso irregular o povo não está satisfeito com isso não o povo às vezes fica com medo de falar nas emissoras de rádio com medo desidentificado e sofrer retaliação e chamam a população a falar quando querem falar quem quer falar anônimo não quer dar o nome a gente falar com anônimo fica muito difícil você não tem que saber se essa pessoa é mesmo se tem realmente a grande maioria da população que quer que resolva esse problema do código postura esse é um problema sério e preocupante e existe a lei a lei tem que ser cumprida e é fácil cumprir isso basta proibir o comerciante e vai acabar com isso só chegar e fiscalizar e falar não coloca mercadorias nós vamos ter que autuar o senhor mas a declaração do seu prefeito nas emissoras de rádio é que ele não vai tomar essa providência eu já ouvi as falas dele e disse não vai tomar providência não se o prefeito não vai tomar providência o povo também não está brigando para que tome providência qual o caminho para isso aí nós entendemos que quando a autoridade sabe que tem que cumprir a lei e não cumpre isso é uma apologia a violação à lei isso a gente fala que é uma apologia e um incentivo à violação daqui um pouco todas as calçadas todos esses estes estarão tomando todas as calçadas e o povo vai ter que disputar a rua com o veículo que já está demais em São João então como é que vai fazer o pedestre dividir o espaço com o automóvel na rua porque a calçada está ocupada ora isso é um problema sério demais eu tenho visto no facebook na rede social você tem esse grupo onde tem alguns amigos que realmente contestam e tudo mas ele precisa saber se a grande maioria se a massa da população são janece está de acordo em brigar com isso questionar com isso se chegar a um ponto mesmo que o povo não aguenta ele mesmo vai brigar e vai pegar esses objetos vão jogar para a rua vão contestar vão brigar vão arrumar confusão para que faça cumprir a lei não adianta você ficar pregando no deserto você vai no seu facebook você vai lá fala para 50 pessoas a gente vai na rádio fala para 30 pessoas e aí não chega um limite de 200, 300 pessoas que queiram resolver esse problema sendo que nós temos mais de 25 mil habitantes em São João então isso aí precisa ver com a mídia a mídia está à disposição a rádio de fusões está à disposição da população que queira contestar contra isso aí a gente cobrar das autoridades mas que a população realmente queira que resolva esse problema a gente está aí para poder apoiar completamente não um funcionário todos os funcionários da emissora sobre a nossa coordenação o meu próprio também ajudando nessa nessa questão mas se a população realmente quiser que seja cumprida essa essa lei é o pé da letra é o problema é que essas redes sociais nem todos têm computador ou acesso às redes sociais porque se todos tivessem eu tenho certeza que a manifestação seria favorável porque o povo está ficando realmente indignado eu estou indignado já houve pessoas que até disseram que uma hora bom chutar essas mercadorias até me perguntaram será que eu vou ser punido por isso eu falei não porque a calçada tem que estar livre para você passar se há uma mercadoria e você porventura até sem querer danificá-la você não é obrigado a pagar por isso porque a rua não é loja a rua tem que ser liberada não se pode colocar empecilhos a circulação o código de trânsito diz também que a calçada não pode ser cerceada o direito de circulação do pedestre porque ali é o lugar sagrado do pedestre de ir e vir e não no meio da rua porque ali é do veículo então precisamos garantir esses direitos nós estamos aí a rádio está de exposição sempre esteve do lado do povo na maioria da população e aquelas pessoas que realmente queiram que essa lei seja cumprida nós estaremos do lado da população nós vamos deixar o amado Roberto está falando isso aí todo dia a mesma coisa com duas pessoas que realmente não queiram o que acontece e amanhã repetir depois de amanhã repetir semana que ele vem repetir sendo que a população não está nem aí para isso não está nem ligando para isso nós sabemos se a grande massa popular realmente quiser que isso seja resolvido o seu prefeito vai ter que tomar uma providência nós estamos aí para apoiar aí o que a maioria da população é assim desejar isso eu até concordo com o amigo na questão aí porque lógico que a emissora vir de patrocínio não consegue sobreviver sem os comerciais e não interessa para a emissora ficar brigando também com empresários aí a emissora tem que ser fiel no seu compromisso de entrevista etc mas arrumar briga particular seria tremenda burrice não se faz isso eu concordo com você o povo não está importando eu que vou importar é isso eu concordo com você eu já coloquei um mês a emissora questionando levantando a bola o pessoal chutar o pessoal liga quer falar mas não quer falar o nome duas ou três pessoas não passa disso 5 pessoas então não deu esse tamanho e volta esse tamanho repercussão onde a população quisesse realmente resolver esse problema então se as autoridades não querem resolver a emissora levantou a bola não quiseram levantar eu não posso estar brigando com as pessoas que estão todos amigos da gente agora se a lei vai ser cumprida para um, para dois, para dez para todo mundo eu acho que deve ser cumprida desde que a população queira que ela seja cumprida e justamente o prefeito também não está importando porque a população não está importando ele falou isso no senhor de rádio então nós estamos a mídia está aí a mídia de difusores está à disposição viu o Parreira a sua disposição a disposição de qualquer que realmente não queira essa situação que continue que é durante anos já vai já vai acontecendo isso aí há muitos anos isso é antigo isso não é novo ok Isaías um abração para você nós estamos aí à disposição de mãos dadas para o bem da cidade nós queremos uma cidade tranquila feliz aquela chamada Garbosa que as pessoas se conheciam se cumprimentam vivem felizes de maneira harmoniosa e essa campanha política a gente vai para o palanque a gente vai fala a gente questiona mas para isso tem que ganhar não ganha não tem jeito de resolver essa situação com certeza mas agora é hora de se a população quiser realmente manifestar os microfones estão abertos à sua disposição e qualquer pessoal qualquer cidadão queira manifestar é questionar isso aí abração muito obrigado boa tarde sempre as obras aí um abraço a eles faltando 15 minutos para uma tem aqui a resposta para o Altamir que falou a respeito do caminhão sem placas caminhão da prefeitura então a assessoria de comunicação mandou essa mensagem aqui a assessoria de comunicação entrou em contato com o secretário Eric Albertone sobre a questão do ouvinte entrevista um caminhão com funcionários na carroceria e estado ruim informou que a secretaria não recebeu a denúncia e irá averiguar junto aos encarregados sobre o problema citado para isso precisa saber do ouvinte em qual local horário e se possível a placa do veículo citado parece na mensagem que não o caminhão estava sem placas é só olhar a frota para descobrir qual é o templado com certeza dá para saber se não é de dano só voltar aqui não está sem lanterna a placa está em si não está olha só sem placas sem qualquer lanterna traseira então não tem como identificar com relação a placa mas pela hora pelo local talvez dá para ter uma noção de qual caminhão seria esse é mas o Iro Henrique tem informação para a gente Iro Henrique no link alô Israel Maltique Iro Henrique no link alô Iro boa tarde Oi amado Roberto boa tarde também ao Parreiras aí boa tarde meu amigo aqui na difusora você fica sabendo de tudo que acontece aconteceu agora minutos atrás um assalto a um senhor de idade no bairro Santa Rita nas proximidades ali da igrejinha do bairro Santa Rita me foge aqui agora o nome daquela rua aquela rua principal que tem a igrejinha é um senhor de quase 80 anos de idade ele foi ele teve a sua carteira levada pela uma mulher a polícia já identificou os transeuntes lá chamaram a polícia a polícia já identificou a pessoa está no boletim de ocorrências está em andamento ainda o boletim de ocorrências inclusive eu conversei agora há pouco aqui com um dos filhos né da vítima no caso aí e ele informou pra mim aqui direitinho infelizmente olha um senhor uma pessoa bacana rapaz um senhor de idade aí ele chegando na sua residência foi abordado aí por essa jovem acredita-se ser usuário de drogas eu ia fazer essa pergunta pra você é segundo a a própria polícia né já passou essa informação é infelizmente é uma pessoa que já é até conhecida lá do meio policial então nesse momento a polícia está na ocorrência então nós podemos aí trazer maiores detalhes depois inclusive no site da Difusora as pessoas podem sempre acessar o site que tem as informações www.difusorasjn.com.br mas já passando de primeira mão essa informação o bom é que a pessoa já foi identificada e foi presa pela polícia militar quando se fala em assalto é quando há armas ou uso de violência contra a pessoa houve isso uma violência contra o cidadão ou uso de armas é no caso não de armas mas a segunda informou a polícia aqui essa jovem ela empurrou o senhor ela abordou ele empurrou ele jogando ele ao chão e tomando a sua carteira lamentável que nome a polícia dá pra essa assalto né é isso aí na verdade é um furto né é um furto é que houve um contato né é um roubo né você subtraiu coisa alheia através de violência violência exatamente a violência contra o idoso quer dizer idoso quando cai pode quebrar o femo a bacia então olha a complicação toda não é somente o fato de ter a sua carteira roubada mas também a questão da saúde que fica abalada o emocional também né o Parreira foi até bom rapaz o Parreira que nós conhecemos ele aí desde a época lá da polícia a gente já procurava pra fazer matérias então o Parreira tem uma questão existe o roubo existe o furto e existe o assalto qual a diferença disso Parreira? o furto é quando subtrai-se coisa alheia móvel o sujeito entra numa residência sem arrombar nada e subtrai algo né de alguém então houve um furto não há o contato seria isso? o roubo já é contra a pessoa quando alguém entra numa residência não usa de violência e leva é um furto quando aborda alguém submete-se a uma violência etc e toma-lhe objeto houve um roubo sob uma grave ameaça à vida da pessoa e o assalto é aquela figura antiga do Velho Oeste o cara chegou armado assaltou de surpresa bem de surpresa na calada e toma o objeto a gente associa então ao assalto o assalto é o roubo ok? é é o que eu ia te falar agora bom então nesse caso aí desse senhor no caso foi um foi um um roubo um roubo um roubo usou de violência com certeza aconteceu agora há pouco e infelizmente olha quantos acontecimentos de ontem para hoje lamentavelmente então a gente vai levando essa informação para quem ligou o rádio agora tivemos hoje talvez a maior das ocorrências que foi a de maior significado que foi o roubo lá aliás lá foi o furto né lá no na praça de esportes do bairro Bela Vista onde levaram dois motores de geladeira e levaram também alguns fardos de bebidas refrigerantes água é levaram então arrombando a a porta do da cozinha isso é chamado furto qualificado que houve arrombamento é isso aí então essa foi para quem chegou ligou o rádio agora aconteceu isso de ontem para hoje tivemos também aqui na no pet shop pertinho aqui no centro da cidade lá do nosso amigo Juninho é o Faro Certo infelizmente também lá mesma coisa né houve a forçou a porta e conseguiram lá furtar também nesse local nesse estabelecimento comercial e tivemos também um outro furto né o Parreira que foi lá na pracinha do Coronel um estabelecimento que está sendo reformado arrombaram a porta e levaram o aparelho de som que o pedreiro os pedreiros estavam usando então foi um furto também qualificado né exatamente então é isso aí foram essas ocorrências e agora tivemos essa aqui entramos aí no meio da sua entrevista trazendo essa informação Irio Henriquez para a Rádio Difusora segue a entrevista com o capitão da reserva o Parreiras aquele abraço abraço Irio Henriquez Israel Montique tem um intervalo comercial vamos voltar daqui a pouquinho daqui a pouquinho a gente volta para finalizar aqui mas tem algumas questões ainda para o nosso amigo capitão Parreira responder daqui a pouquinho a gente volta mais um cafezinho Santa Cecília faltam oito para uma muito bem programa Difusora entrevista líder de audiência hoje com o capitão Parreira que divulgou a participação dele aqui ontem no Facebook divulgou chamando a população aos colegas de Face para ouvirem a participação dele aqui a gente te agradece a divulgação já é um programa que é líder de audiência com o Parreira está bombando pois é e com o Irio Henriquez correndo atrás das informações também eu entendi com o Isair que era um cachê pela divulgação é o bem tem a mensagem aqui depois tem a pergunta do José de Paula do Shangri-La que ligou para a gente é o Miguel falando o seguinte São João Nepomuceno não é uma cidade grande mas de 10 anos para cá vem crescendo os bairros vem crescendo e outros bairros surgirão o senhor Parreira não acha que está na hora da Prefeitura começar a olhar para isso porque crescendo a cidade cresce o trânsito então tem que ter tudo sinalizado e direito aí complementando o que ele pergunta José de Paula do Shangri-La pergunta sobre se não chegou o momento de ter um semáforo em São João Nepomuceno pelo menos para os momentos de pico de movimento a questão que o trânsito fica quase parado aqui em alguns trechos eu sempre acompanho as entrevistas do prefeito e de todos os outros na emissora e eu vi o prefeito falando aí não é mentira que existe problema de trânsito em toda a cidade ele falou que uma vez foi em Matispã e encontrou lá também o trânsito todo engarrafado que o problema não é só de São João não enfim parece que não iriam adotar nenhuma medida para melhorar essa questão do trânsito então o problema é da prefeitura a gestão de trânsito é municipal é da prefeitura a polícia tem só o papel de fiscalizar em convênio com a prefeitura então se a prefeitura não se interessar mudanças não haverá eu vou fazer duas perguntas está crescendo muito o trânsito trazendo esse problema todo fazer duas perguntas direto para você me responda às vezes com a opinião do do cidadão que são o Barreiras às vezes não como ex-policial por exemplo na frente aqui do número 1 essa rotatória enquanto funcionava ela estava agilizando esse problema aqui esse engarrafamento não é mas né essa lentidão aqui do trânsito olha a rotatória quando funcionava ela também não era suficiente ela é horrível havia também retenções também era um problema sério do jeito que a rotatória foi feita na época eu critiquei muito também o governo anterior dizendo que a rotatória poderia ser bem menor para facilitar os caminhões circulares de facilidade o ônibus virar isso aí era um um entrave incrível com a mudança que houve também não resolveu não foi um paliativo que na verdade encarava fora de outras vias também que essa rua atrás você vê aí no horário de almoço em certos dias que o trânsito fica ali é um questionamento incrível um engarrafamento incrível de setores precisa de um outro planejamento há como melhorar há como melhorar sim envolve até desapropriação de imóvel para largar ali aquela parte ali onde tem um posto de gasolina onde tem um açougue ali um açougue que funciona na esquina se houvesse uma mudança lá largando aquilo ali e um outro planejamento estratégico ali haveria como melhorar a circulação e o semáforo que o ouvinte fala eu sou favorável desde que se faça um estudo minucioso sobre o número de veículos o número de pedestres e a necessidade de colocar porque colocar um semáforo para ver desrespeito para as pessoas violarem esse semáforo também seria um incentivo ou uma apologia à violação da própria lei então tem que ser feita uma coisa correta não é porque botar semáforo para enfeitar a rua não eu lembro até o prefeito falou que até mesmo poderia haver uma necessidade de um semáforo sim eu concordo com ele pode haver uma necessidade sim não sei se a prefeitura vai colocar isso mas a prefeitura deveria fazer antes o estudo botar alguém para ver o número de passagens de veículos o número de pedestres nos horários para justificar a colocação não para amanhã quando houver algum protesto não fizemos o estudo antes e houve um planejamento estratégico para colocar ação de semáforo que a verdade não fica barato isso é um dispositivo eletrônico nas cidades grandes existe um monitoramento com câmera enfim agora como seria só um semáforo ou dois talvez nem haja um monitoramento mas se não houver uma coisa bem feita o indivíduo vê ali que não tem pedestre está vermelho e ele passa do mesmo jeito e fala opa vou violar já estourando o tempo mas foi uma questão colocada aqui no mural nos contatos ligações foram feitas aqui há umas uma ou duas semanas atrás referente àquela descida ali do novo horizonte que tem a entrada para o colégio e mais logo abaixo tem também aquela interrupção que são cinco cinco saídas cinco ruas que se encontram ali dizem que está tendo muito problema ali o Benete ali na região é isso é muita criança por causa do colégio é um movimento muito intenso ali também existe alguma coisa que poderia alguma o que poderia ser feito ali para poder melhorar aquela situação ali o senhor com o conhecimento que o senhor tem tem que melhorar a sinalização do local lá tem umas placas de parada lá que estão todas já descoradas não dá nem para ler essas placas tem que colocar placas melhores de parada ou então não coloca a placa de parada coloca a placa de de a preferência que é um indivíduo só vai parar se houver algum veículo cruzando aí ele para dando uma preferência para o outro é a melhor estratégia porque botar a placa de parada obrigatória porque se o indivíduo não para na placa está violando a lei e a placa de de a preferência significa que você vai parar somente se vier um veículo cruzando então se tiver uma sinalização melhor no local vai evitar volta e meia ali eu vejo o problema eu passo com o meu carro ali teve um dia um ônibus entrou e não parou e não respeitou a placa de parada eu parei meu carro na frente e falei com ele se você não vai dar ré vou ter que chamar a polícia o motorista resolveu dar uma ré no ônibus com uma dificuldade incrível porque ele não respeitou ali a placa de parada vindo ali daquele asilo dos idosos ali ele entrou na frente do meu carro eu só parei puxei o freio de mão e falei se eu dá ré você não está vendo a placa mas se houver uma sinalização melhor no local e as pessoas obedecerem essa sinalização porque muitos de São João dirigem pelos cocos isso já não respeitam regras de preferência pela direita volta e meia alguém me olha de cara feia porque a preferência da direita eu boto no meu carro o sujeito faz cara feia para mim e às vezes fala alguma coisa mas eu não dou ideia não porque se o local não sinalizado a preferência da direita eu tenho que usar meu direito de ter meu direito de passar a frente porque a preferência é da direita e muitos não respeitam isso Capitão Farreira muito obrigado por ter aceito o convite e participado tão brilhantemente aqui do nosso programa Difusor Entrevista eu agradeço amado que fique bem claro a população de São João e a política de São João nós não temos nada contra político A ou B nós falamos aqui como um cidadão eu não gosto nem de usar esse termo especialista em trânsito gosto de falar que sou um estudioso do trânsito sou aquele que estuda os problemas de trânsito conheço bastante porque eu interajo com outros grupos com pessoas que têm um alto conhecimento em trânsito e gosto de ver a nossa cidade dentro desse contexto de um trânsito melhor de um trânsito seguro porque eu faço parte disso eu não quero me tornar vítima de um acidente como pedestre ou como condutor não quero amassar a carro de ninguém não quero que amasse o meu veículo e se não houver políticas voltadas para um trânsito melhor um trânsito seguro a coisa vai piorar o número de veículos aumenta as ruas são as mesmas muita motocicleta muito pedestre não sabemos onde vai parar mas que há uma necessidade de um novo planejamento para tentar minimizar a situação tem que fazer não pode é fechar os olhos se a gente fechar os olhos e falar todo lugar está bagunçado não não podemos temos que tomar ações para tentar minimizar porque quando formos questionados até mesmo judicialmente nós temos como provar que fizemos tentamos acertar agora só cruzar os braços aí fica difícil então fica aí o meu boa tarde a todos os ouvintes eu vim para cá em São João 96 virei cidadão até mesmo são joanense honrado pela câmara e eu moro aqui gosto da cidade e vou morrer aqui pretendo não sair de São João então eu luto pela cidade por isso pago meus impostos além da minha aposentadoria para estar na polícia militar ainda sou ainda funcionário de uma autoescola pago ainda INSS pago os impostos caríssimos todo ano e a gente quer ver isso revestido em prol da população eu quero passar na calçada não quero que tenha tudo na minha frente ah não sei o que não interessa é direito meu de ir e vir como todos tem esse mesmo direito um abraço a todos um bom dia um boa tarde também ao Maltique ao nosso querido Zarias a você amado e todos os ouvintes e estou pronto aí para responder as questões da pessoa sou abordado na rua estou pronto aí para responder enfim né sou um cidadão são joanense e luto pela minha cidade e vou continuar brigando por isso uma boa tarde para todos quiser interagir com o capitão Parreira ele está lá no site no facebook lá no fofocando muito bem é isso aí Israel Maltique boa tarde boa tarde amado Roberto boa tarde ao capitão Parreira um abraço a todos uma boa tarde fiquem com Deus lembrando todos se quiserem acessar o www.difusorasjn.com.br as informações as últimas notícias já estão por lá essa entrevista vai para o Difusora Entrevista ah você tem que fotografar o capitão Parreira está esquecendo vai para o Difusora Entrevista no site está ok um abraço a todos agora fique com o Vitor Guilherme é turno do tempo não é turno do tempo e você volta de noite não é amado volta hoje tem rancho fundo hoje tem rancho fundo bom é de 8 até as 11 tem prévia para amanhã amanhã estaremos recebendo aqui o vereador José Márcio opa vai estar conversando com a gente aqui José Márcio amanhã a partir das 11 horas aqui no Difusora Entrevista grande abraço boa tarde para todos obrigado pela enorme audiência a gente fala logo mais no Rancho Fundo